A Conect representa na minha vida, amizade, parceria entre nós colaboradores que estamos convivendo diariamente uns com os outros. Representa ainda oportunidades de aprendizado para que possamos aplicar a nossa rotina pessoal e profissional. Oportunidades essas que nos permite crescer em conhecimento, em agregação de valores e em comprometimento para com as pessoas que estão ao nosso redor e com os nossos estimados clientes. Hoje eu me sinto muito realizada em fazer parte dessa empresa, que é uma grande referência no mercado, que é a Conect Telecom. Fui chamada para fazer entrevista e aí tinha muitas pessoas qualificadas e mesmo assim isso não me deixou para baixo. Eu sempre disse, eu vou conseguir. E aí fiz a entrevista. Num caminho de volta para casa, me veio uma certeza que eu ia trabalhar na Conect. Eu fico até emocionada quando eu falo essa parte. Eu fico até emocionada em falar da Conect, porque eu amo o meu trabalho e eu vou ficar aqui ainda por muitos e muitos anos. E ainda vou crescer muito nessa empresa. A oportunidade de fazer parte da equipe da Conect surgiu na minha vida, num momento crucial. Foi assim quando eu finalizei o meu ensino médio, né? Então eu não tinha nenhuma experiência no mercado de trabalho. A Conect acreditou em mim e com essa oportunidade eu pude desenvolver habilidades, né? E a partir do momento que eu fiz parte da equipe da Conect, eu consegui realizar alguns objetivos na minha vida. Tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal e na minha vida financeira. E hoje o meu sentimento é de orgulho e gratidão por fazer parte da Conect Telecomunicações. Música Música Legenda Adriana Zanotto